Bom, primeiro que a gente acredita muito na necessidade de auxiliar a gestão local. O diretor da escola, junto com a comunidade, com pais, com professores, com a equipe da escola, fazer uma gestão mais local. Por isso a gente criou o chamado Programa Dinheiro Direto na Escola Paulista. É um PDD que manda o recurso para a escola. Primeiro, facilitar a burocracia, é muito mais fácil de utilizar. E a gente teve uma mudança de gestão muito grande nisso. Esta escola, por exemplo, recebia R$ 5 mil, em média, por ano, um pouquinho mais, e passou a receber R$ 250 mil, obviamente, melhorando muitas as condições da escola. Temos muitos desafios, mas acreditar nessa gestão mais próxima da ponta, nesse momento, é fundamental. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho